Música Fala galera, beleza? Eu sou o Ben Jafinari, trazendo um vídeo pra vocês E hoje pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo do Assassino Invisível, parceiro Dá certo, Assassino Invisível, só que hoje jogando de TMR Pra dar aquela variadazinha, né meu parceiro Joguei já Assalto Invisível, Caçador Fantasma Sniper Invisível Que é o Assassino Invisível que é de Sniper padrão E hoje a gente vai estar jogando aí de TMR Ou seja, sei lá, o nosso Assassino Invisível De TMR, basicamente, porque TMR, pra quem não sabe É Sniper, né velho Designated Marksman Rifle Então são Sniper sem automática Digamos assim, que no Battlefield Não tem um alcance tão efetivo assim Mas na vida real, tem Inclusive você vê jogos tipo arma TMR são melhores em várias situações Até mesmo do que Sniper Rifles, velho Então, vamos que vamos tentar Brincar um pouquinho aqui nesse mapa Que delícia que é o Zavod, cara Zavod eu gosto bastante de jogar Stealth Só que é aquilo, velho Da mesma maneira que ele é bom pra você Às vezes ele te ferra também legal Ai Delícia O outro não me viu ainda Então tá tranquilo Eu matei o que me viu Fui inteligente Tô jogando de QBB hoje QBU É QBU ou QBB? Vou saber quando matar isso aqui agora É QBU Beleza QBB é aquela É a Carbine Eu tinha confundido aqui agora Acontece Tá vendo Dá pra você brincar legal Dá pra brincar Dá pra gente fazer Uma brincadeira aqui, filhão E é muito bom jogar de thermal, né, galera Então vamos que vamos Sobe aqui, JB Já joga seu pacotão aqui, meu parceiro Calma Ó Calma, JB E galera Pra vocês que estão jogando no console aí, meu parceiro Vocês que jogam no console Nossa senhora Que delícia, maluco Pra vocês jogando no console Que delícia Essa foi pra você Ah, maluco Brincadeira Pra vocês que jogam no console aí, cara E estão procurando Um controlezinho bacana Pra você poder jogar, meu parceiro Basicamente É Um controle aí Com algumas vantagens pra você Se eu não saber que existe Sim, existe E eu tô É E agora eu já também tenho patrocínio De uma empresa Que produz esses controles Que são controles profissionais Onde você vai ter botões adicionais Você vai ter Um gripzinho ali Pra todo mundo escorregar com facilidade E tal E muitas outras vantagens aí Que você vai ter Na trocação Pra você ganhar uma trocação aí Com mais facilidade Do teu oponente aí São controles originais, tá, galera Controles stealth Vai tá na descrição o link deles, galera Já tô com patrocínio dos caras aí Um tempinho já Os caras são muito bacanas mesmo O produto dos caras São muito bacanas mesmo Então Vale a pena você conferir, cara Pelo menos conhecer Beleza? Então confere aí na descrição E saiba um pouco mais A respeito Do trabalho dos caras, tá? O controle é sensacional Eu tô usando no meu PS4 E recomendo, tá, galera? Então Confere aí Pra dar aquela moral, meu Brods Ah Vai, bota o cara de novo Agora tá fodido Se eu botar Deixa, deixa Vamos voltar Ó, nem sabia que tava Tinha que recarregar Nem sabia E galera JB tá viajando também, tá? Pra você que não sabe aí, ó Gostei de ver, hein? Acho que escutaram um tempão já Vai, picola Era o último, mas Pra quem não sabe JB tá viajando Eu tô no Rio de Janeiro Meu querido Rio de Janeiro JB, pra quem não sabe É do Rio Cariocão aí Carioca não Fluminense, né? Carioca é quem nasce no centro Eu não sou carioca Eu sou fluminense Não sou fluminense Que eu quero dizer o time não, tá, galera? Fluminense é quem nasce No Rio de Janeiro Mas em outro município Que não seja o centro do Rio No centro do Rio É carioca Eu não sou carioca Eu nasci em Niterói Quem conhece esse Niterói aí? Eu sou de Nikit, meu parceiro Isso aí JB é de Nikit Nikit Sere Niterói é muito bom, cara Então eu tô aqui viajando Não tô viajando, né? Nesse momento eu não tô Eu tô gravando pra você Aqui na minha casa Mas E quando você estiver assistindo Eu vou estar na minha viagem Aí pro Rio Minha mãe mora hoje em dia Em São Gonçalo Quem não conhece Os Gonçalenses Os famosos papagoiaba aí, né? Meu parceiro Tá matando demais Um estágio também Meu Deus, hein? Que chacina Então Você sai de São Gonçalo também, meu parceiro? Tamo junto Vocês não devem estar entendendo nada, né? WTF, JB? Bom Eu vou até a mira O meu personagem tirou a mira sozinho Eu tentei clicar no Na Na No No hipfire Cliquei, cliquei, cliquei E ele não atirou Não me perguntei por que O que aconteceu Que eu não sei Que spawn é esse, Dice? Como é que eu não sei Como é que Como é que Como é que eu nasci na frente do cara assim, Dice? Gente do céu, cara Que absurdo, cara Vai entender Olha isso Dice, sabe que eu acho Como é que eu nasci na cara, Dice? Pô, porra, Dice Pô, porra, Dice Pô, na cena fria do cara assim Aí, mais dois aqui, ó Recarrega e mata os dois Vai, JB Seu assassino invisível Não esqueça disso Muito bom jogar com isso aqui, véi Ah, delícia, mano É o assassino invisível de DMR, galera Pra quem achou que não dava, não Pra quem achou que não dava Tá aí, parceiro Dá Dá sim É muito bom Muito efetivo Vamos pra fora Opa, pera, pera Antes de eu ir Eu vou pegar essa galera aqui Na moral Eu vi Avançando Já morreram já, será? É snipe isso aí Tomar cuidado E eu tô com o detector de alvos também Não sei se perceberam Não tinha nada pra colocar nessa parte aí Pô, tem um detectorzinho de alvo Pra dar uma pitadinha Quando Pra ver Quando ver alguém Que lindo, que lindo, que lindo Na mente, na mente Ela deve tá muito pistola, véi Calma Por aqui eu acho que ninguém vai avançar não, véi Meu time já tá bem Bastante número ali Eu acho que eles vão tentar avançar lá pelo outro lado lá agora Ih, não Bravo é nosso GG Agora mesmo que não vamos avançar Como que vamos, véi Vamos avançar por aqui, ó Calma Ó Tanquezão ali na frente Ai meu Deus Esse é o problema do hardcover Você não vê quantas munições você tem Tchau Será que era o mesmo? Ele veio de lá Conseguiu chegar até aqui, será? Será que dá? Nem sei se é um cara Eu vi uma coisa brilhando Eu não atirei, galera Calma Essa arma é boa, cara Só que ela tem pouca munição Ó, o cara tá vindo lá pelas costas Muito bom jogar assim, véi Muito Opa Tem um inimigo aí também Conjunto com vocês aí, ó Quase me enganou Quase me enganou Quase me enganou Tô vendo meus amigos E eu tô vendo uma parada Andando junto ali Sem marcaçãozinha na cabeça Eu falei, ué, calma aí Algo de errado não está certo Entendeu? Deixa eu ver Calma Amigão aqui na frente Ih, rapá Os caras estão conseguindo Vim pelas costas? Tá em cima Vai dropar a gente? Dropou Eu sou criminoso de guerra Pode matar Pode matar Eu sei que eu dei dano nele já Pode matar Pode matar Eu não vou ganhar kill Porque eu dei só um tiro nele Mas com certeza eu vou ganhar O assist aí Mataram ele não, hein Ah lá, falei Mataram agora Falei, tinha certeza Que eu tinha acertado ele Não ganhei aqui Mas ganhei o assist, meu parceiro Que já é muito bom Vamos dar aquela avançada aqui Pra delta Pra ver se a gente Se os caras tomarem a delta Até que vai ser legal, galera Eu acho Eu espero que seja Sabe por quê? Porque eu vou Hum, era pra ter trocado também Eu dei mole Dei mole Era pra ter trocado pra pistola Ele foi mais inteligente Ele pensou mais rápido do que eu Era pra ter trocado pra pistola também Mas tá tranquilo A gente tá jogando bem, cara A gente tá conseguindo ficar legal aqui Pelas veradas Nossa senhora Por isso que eu falei Que ia ser legal Ia ter muita gente pra matar Magabundo tá de De laser, velho Me cegou bonito Aqui não tem bonecagem não, filhão Por isso que vai ser legal Quer ver só? Vamos ver Se eu conseguir chegar Até onde eu quero chegar Que é um pouquinho ali na frente Eu vou conseguir pegar uma galera, mano De extraída Vamos aos poucos, então Vamos aos poucos Já que a gente não conseguiu Ó, tá vendo Isso aqui é um cara? Não O cara tá na frente No caso Eu vi o cara, tá, galera Esse correndo eu vi Só que Hum, isso que ferro Como que eu mata um cara desse? Dessa vez não Dessa vez não, filhão Aprendi Aqui é uma vez só, filhão Errou o primeiro tiro Aqui é uma vez só Que eu quis dizer, galera É, comete o mesmo erro Só uma vez Já cometi esse erro uma vez Vou ter que pegar ele na pistola Ó, é bom, cara É bom, cara O Phantom Bom com Com É bom o Phantom Bom com 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 a camuflagem da da Isso fica legal, galera Esse cara tem beacon por aqui Ah, eu achei já Ih, já nasceu Ih, rapaz Deu ruim aí, meu filho Vou até sair de perto aqui Calma Deu, teve problema aí, cara Teve algum Tipo de De problems Calma, deixa eu ver Beleza, meus amigos Tão tudo aqui, ó Ih, rapaz Vamos lançar pra lá Vamos lançar pra lá Opa, carrinho passando Pela água aqui Vamos ver Buzinando que nem doida Ai, meu Deus É o carro fantasma, galera É o trem fantasma, maluco O cara chegou no carrinho como? Calma Não deu nem pra ver ele Com a camuflagem da DICE E buzinando Que nem doido Pra vocês que não sabem Quando você buzina Você aparece no mapa, tá? Fica a dica pra vocês aí Que gostam de ficar buzinando Quando tu buzina Você aparece no mapa Pro teu inimigo Pessoal, esse cara Tá destruindo as árvores aqui Porque se tiver Eu vou Ah, eu sabia, cara Um cara mal pra mim Vou atirar não Opa Botei alguém aqui, hein Acertei Ganhei kill Opa, ganhei kill Ganhei assist agora Quer dizer Você para pra pensar As vezes Dependendo do mapa Até que não é tão ruim Você utilizar isso aqui não Velho Esse detector de alvo Eu botei mais brincadeira Mas não é que tá legal Não é que tá dando realmente Um helpzinho bacana Às vezes que eu tô passando a mira rápida Eu não vejo ninguém Ele vai Dá aquela pitadinha Uma pitadinha que inclusive Eu acabei de imitar Exatamente igual Não vou acertar Ih, não vou acertar Não vou acertar Tem que confiar mais em você, rapá Beleza Morri, mas valeu a pena Valeu a pena Essa partida tá Tá da hora, cara Essa partida tá bem da hora A gente tá matando bastante Deixa eu ver aqui Opa, boa, boa Adoro, adoro isso aqui Não no caso Entrar na flag Mas eu adoro Quando os caras tomam a flag assim Eu consigo nascer antes E fico quietinho Porque às vezes dá certo Às vezes eu me fodo Morro de cara Mas Às vezes dá certo Ah, nem tomaram a flag Veio passando aqui Passou o veículo inimigo aqui Ó, tô tentando spotar aquilo lá Não tá dando spot não Calma Ih, rapá Eu tô pensando Quanto o tempo aqui Eu girava que eu tava no matinho Mano Tô porra nenhuma Tô no campão aberto Que nem um retardado Ai, ai Nossa senhora Putz, JB Que mole, mano Caramba, velho Como que a gente tá de cadê? Tá ótimo Meu Deus do céu, velho Nossa, cadê padrãozão, velho Caramba, eu morri muito pouco, cara Que delícia Deixa eu ver Ahn O que eu posso fazer aqui? Eu vou nascer com esse maluco mesmo Doidão Vou dar de doido aqui Pra quem não sabe o que eu faço aqui É porque você joga o medkit mais longe Aí você não precisa parar pra ficar se rilando Ó Fez isso? Tá se rilando, rilando, rilando E cai aqui Você ainda tá se rilando, entendeu? Dá uma rilada aí de uns 20 mais ou menos Quando você faz esse processo aí Aí você rila 20 do teu HP sem precisar parar Se eu fizer só isso aqui Eu vou rilar só uns 15 Nem 15, acho Talvez menos Sem precisar parar, no caso Tá, galera? Mais uma vez falado Se parar, você rila tudo, né? Então se você tá com esse medkitão aqui E tá com pressa Já sabe Cadê vocês, hein? Tô doido pra ver vocês, hein? Tô doido pra achar vocês aí nesse cantinho aí Tô vendo os spots Tô adorando os spots Tô adorando esses spots Segura Tô ligado que tem mais um aí que eu não matei Jeff, rapaz? Isso não foi um Jeff Isso foi um míssil na tua cabeça, ó Tá morto já Calma Ó, lá Aqui, ó Meu comandante do meu time Tinha exportado ele como alvo prioritário Calma Deixa eu ver se tem mais gente aqui Vai com pistola na mão, porque tá perto Tá tranquilo Os caras já tão dominando de novo aquele matagal lá do lado Já tô indo pra lá pra mostrar pra eles Pra mostrar pra eles quem é que manda lá Quem é o macaco da bola azul aqui Na área Daqui a pouco Antes vamos tentar pegar esse maluco aqui Calma Cuidado aí Cuidado aí, meu parceiro Ai, ai, ai Tá lá em cima, certeza Calma Calma, Xabé Foco, maluco Administra Nem sei o que que é Mas atirei Tá brilhando Eu atiro Tá brilhando Não tem marcação de amigo na cabeça Eu atiro Calma Cadê esses caras, véi Muito bom, mano Meu Deus do céu, cara Que delícia jogar de termal aqui, mano É uma delícia Você vai passar na mira Você vê o cara Um tiro só Deixa eu recarregar Não custa nada Você vai passar na mira Você vê o cara Mano, é uma delícia aqui Só isso que eu falo Destrói Eu tô ligado Aquilo ali É o magic kit dos caras Inimigo lá dentro Cuidado, filho Cuidado também Ai, ai, ai Tá perto Corre, corre, corre Corre que dá pra fugir Corre que dá Corre que dá Eu nem sei onde ele tá Mas eu tô ligado Que ele tá perto Opa Mano, não nasce assim não Não precisa ver Você não precisa ver Você só tem que saber Que você Tá vendo um bagulhinho branco Atira Não tem nada na cabeça Não tem marcação Larga o dedo Ai, tá perto Falei? Tá aqui, ó Calma Olha ele lá, ó Tá longe pra caralho Lá é outro lá, certeza Não tem como ser mesmo, não Vambora, vambora Vamos pra cima dele? Vamos encurtar essa distância aí? Vamos encurtar essa distância? Vamos encurtar um pouquinho? Morreu já? Será? Eu não confiaria muito cegamente Nisso não, hein Pô, delícia Adoro isso aqui, maluco Ai Agora eu te achei Agora vai se complicar Agora complicou pra você, hein Meu filho E aí? Tem outro lá também que eu já vi Ó, morreu Opa, veio daqui, ó Bota a cara de novo, vai Duvido Duvido Toma, vagabundo Meu Deus do céu Que chacina, JB Que que é isso, cara? Nem sei se tem Gunner Eu tô tirando na posição do Gunner Mas nem sei se tem Esse é um problema da Thermal Pra matar piloto Essas coisas é meio ruim Não dá pra ver se tem Gunner Agora tem Dá sim, dá sim Eu vou em cima dele Se o meu amigo ali não matar Ai, boa Matou Mano Eu saio atirando em tudo, velho Eu vejo o bagulho brilhando Eu atiro Pode ser até a lâmpada Calma Calma Vamos avançar um pouco, galera Não dá aquele avancinho maroto Tá delícia isso aqui pra avançar E aí? Como é que tá aí? Pegando munição? Bonitão Também tô precisando Também tava precisando também Sumiu na hora Beleza Peguei o que deu Calma Ó, 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 ó Pegar uma galera de bunda Ih, rapaz Cê é bom, hein Dá uma Valeu, irmão É nóis, carai É nóis, carai Meu Deus Essa partida tá muito boa, galera 80 tickets pra acabar, galera A partida foi sensacional Eu nem vi o tempo passar, galera Nem vi o tempo passar Então Espero que vocês tenham curtido Esse Assassin Invisível de hoje A gente jogou bem, Steph A gente matou demais Uma máquina de matar 26 kills Ai, ai, ai Tá perto Tá perto Tô tentando me atacar com Dei um baile nele, hein Dei uma de brada marota nele Valeu Valeu Obrigado pela proteção Eu tava precisando realmente Agora eu vou te procurar Vou Valeu pelo cover aí Pela cobertura Toma também pra vocês Já que você foi bonzinho comigo Eu vou ser bonzinho com você também Bora Nem vi o tempo passar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Já sabe o que tem que fazer Cara, eu mergulho junto Com meu personagem, tá ligado Pra dar aquela moral, né Já sabe o que tem que fazer É um like É um favorito Qualquer coisa Isso vai ajudar muito, cara Na divulgação desse vídeo aqui Se você assiste esse vídeo Pra mim Pô, mano Já me ajudou muito Muito obrigado Tamo junto Valeu Pode ficar tranquilo Mas se você fala assim Ah, não Quero ajudar o JB um pouquinho mais Larga o dedo Larga o dedo no like No favorito Seja lá o que for, meu parceiro Compartilha Dá aquela moral, meu parceiro Se você quiser, é claro Só de ser assistido Já saiba que Já me ajuda do caramba Muito obrigado GG Não precisa de mais nada Mano, eu tô uma máquina Hoje, velho Que que é isso, Jota Que que é isso, Jota Eu tô uma máquina, fi Rapaz Mas também Que arminha boa essa aqui, cara Que arminha boa, galera Só pra vocês É uma 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 Recomendação do JB Pra você jogar aí depois Beleza Tamo junto Quanto que a gente fez? 29 kills, meu parceiro Segura isso aí, meu parceiro 29 kills Tamo junto, beleza Dá essa moral Like, favorito Qualquer coisa que você Quiser fazer pra dar aquela moral Vai tá ajudando muito Seu mano JB, meu parceiro Puta que pariu, caralho Valeu, galera Muito obrigado Aquele abraço E Fui